e aí ó vamos ver se vai sair um banco aí ó e o dia ensolarado pensa no calor que tá aqui deixa eu mostrar aqui fazer um banquinho depois lá aí ó tudo parafusado aqui deixou tudo parafusado boa tarde pessoal era uma cama era uma cama de casal vamos transformar ele num banco depois não é bom limpar essas tábuas e pintar olha tudo parafusado e a cor da madeira que tá bonita vamos ver se conseguimos deixar isso aqui ó os parafusos que eu coloquei aqui ó todo parafusado atrás que tudo parafusado os parafusos atrás essa cor tá bonita né só lavar bem firme ficou eu quero ver a hora que nós sentar vamos ver aí ó como é que vai sair esse banco aí ó pensa no calor tu gosta de chuva é mas quando é frio é bom quando é quente toca a mim lá para mim faz favor tui lá ó olha a mim na toque ela lá sim toca ela para o chão aqui pessoal vai fazer um encaixezinho ó para colocar lá tá meio escuro pessoal quer sentar aqui com a vó tui eu tô indo aí agora né Eu sei que esse barulho tá enjoado, pessoal Mas é só assim pra eu conseguir mostrar pra vocês Zero, lá embaixo, zero Lá embaixo, zero A bolinha Quatro Um cachezinho aqui Tirar um pouquinho a coisa mais Uma viradinha Menina uma coisa Eu acho que ele quer descansar um pouco Ele tá cansado, Jenny Eu não comecei gravar desde o começo O Bito cortando as ripas ali da cama Porque daí o vídeo fica muito comprido E ele buga e ele apaga toda hora Deu perda Vou ver se eu consigo esse vídeo Se não vai apagar o telefone Eu queria fazer um cachezinho atrás também Mas eu acho que eu vou fazer um cachezinho só Mas aí atrás não precisa Só na frente, né? Eu deixei Corta mais um pouquinho aí E atrás não precisa Mas eu deixei pra fazer um cachezinho atrás Mas acho que na frente ele tampa aqui, ó Sim Aí fica mais bonitinho Pode deixar Tira uma frestinha E aí vai ficar aparelhinho ali Vai dar certo Já deu Depois só botar umas almofadinhas em cima Já era Vai ficar ótimo Esse banquinho cabe lá Do lado das minhas flores Lá na porta Cabe, né, Bito? Cabe Qualquer Pior que ele fica bonitinho lá Aí compra uma flor colorida Que eu só tenho samambaia, né? E coloca em cima Ou no lado Ficou muito bonitinho, ó A cor também, né? Um verniz amarelinho Vai ficar muito bonitinho Nem precisa pintar Ô, meu amor Quer sentar aqui com a vó? Quer sentar aqui? Vem cá Que eu vou dar o banquinho Pra te sentar Quer o banquinho? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá. A vó cuida. A vó cuida. Vem cá. Vem cá. Senta aqui do lado da vó. Eu fico aqui contigo. Vem cá. Aqui. Senta aqui. Aqui do lado da vó. A vó cuida você. Vem devagarzinho. Pode vir. Que o Bito não vai ligar agora. Vem bem devagarzinho. Para não pisar no buraco. Devagar. Vó. Eu estou aqui. Aqui. Senta aqui. Aqui. Senta aqui. Dá a mão para a vó. A vó segura assim. Isso aí. Ó. Temos gravando o Bito lá. Fazer o banquinho. Para nós. Já doeu, hein? Não vai cair, né? Não vai cair, né? Deixa eu gravar aqui o Bito. O pessoal ficou com a parede aqui. Ficou com a parede. Ficou ótimo. Ficou muito bom. Ô, Jenny. Cadê o boné do Arthur? Tem que botar um bonézinho. Acho o bonézinho dele. Aí, ó. Encaixou? Encaixou. Ótimo. Olha lá, pessoal. Olha lá o vô, Tuí, ó. Show de bola. Só pegar depois e lavar ele. E passar uma tinta em cima. Fica ótimo. Agora é só parafusar, né? Ficou com a furadeira. Ah, mas eu acho que tem um detalhe, Bito. Ele ficou em cima da madeira aqui no começo. Não ficou baixado o meio. Como é que é? Aqui ele ficou em cima da madeira. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele ficou em cima da madeira, né? De fora a flor. Aqui. E aqui ficou a mesma coisa? Ficou. Ficou a mesma altura? Ele não vai baixar o meio? Não. Não, né? Ah, não. Não, vai ficar bom. E qualquer coisa, eu botei uma almofada aí também. Ah, ficou tudo certinho. Ficou assim, ó. Então ficou. Se a pessoa não quiser sentar no banco duro, corta o colchão, encapa com pano vermelho para combinar com o meu sofá. Coloca um colchão. O quê? Ah, não sei. Ficou chique no último. Isso aí, pessoal. Ficou muito. Aí, ó. Se não quiser deixar assim, né? Mas assim tá bom, né? É só cortar um pedaço de colchão, encapar com pano da cor que queira, né? Eu já prefiro vermelho. E bota ali em cima, ó. Fica show, show. Perfeito. Ó, tantas camas que a gente vê no lixo, né? Essas guardas, coisa assim, jogada no lixo e dá para fazer um banquinho tão lindo. Olha só. Tá aí? Olha só. O banco tá saindo na hora certa. Aí, pessoal. Os arturos aí, pessoal. O banco tá saindo. Tá ficando bonito o banco que o voo tá fazendo, Tui? Tá? Então, por que tem aqui os daí que não segura? Que não segura? Não sei. Olha o mínimo aí, ó. Pode ligar o aluguel. Deixa eu pegar esse aqui pra mim sentar. Ui, ui. Ui. Vou sentar aqui do teu lado. Esse banco aqui tá torto. Aí. O Tui tomou banho. Bateu o nariz ali, ó. Caiu agora ali, ó. Bateu o nariz. Caiu pulando em cima da cama, né, Tui? É o sono. Quando começa a bater o sono. E nós fizemos uma obra de arte com o Tui agora, né, Jenny? A Jenny me pede pra eu me cortar o cabelo do piá. E nós temos uma maquininha que tem os pentes, né, Bito? De todo tamanho. E o da Jenny não vai mais os pentes. Sei lá, estragou. E a Jenny me dá a maquininha. Eu achei que tava certo. Primeiro foi tu, né, Jenny? Que fez a obra. Não, já é a culpa pra mim. Eu cheguei lá, tu tava já fazendo os ninhos de rato. Aí me deu a máquina na zero, gente. Olha só. Daí foi obrigada. Daí fez um monte de buraco. Daí fui obrigada a passar a zero por toda a parte e por baixo, ó. Aí, em casa, eu vou ver se eu consigo arrumar o cabelo dele com a tesoura. E pra completar... E pra completar, o Tui tomou banho, foi pra cima da cama, começou a pular, tacou o nariz na parede, ali, ó. Dá um sorrisinho pra câmera, Tui. Dá um sorrisinho. Que pecado, né, amor? Tá louco. Segurei pra ficar mais bonito. Segura assim, ó. Fala, ó, minha arma aqui pra vocês. Eu uso livre. Só ajudindo o Tui, tá louco. Ah, ele tá grande, olha. Tá gordo? Tá socadinho. Mas tem que comer só comida saudável. Nada doce besteira. Não incomoda, Jenny. Dá pra fazer tanto coisa, né? É tanta coisa linda. Só falta o tempo mesmo. Ai, eu escutei ele falando. Deixa eu te contar agora a história que o Arthur me contou. O ladrinho do quarto. Mãe, de noite... Eu falei pra ele ver assim, de noite tu ouviu teu pai, vou lá comprar um refri no chuchu, né? Daí a menina vai te ver com o cabelo cortado. E dele, sim. Mas não conta pra menina que eu cortei o cabelo com a vó. Vamos enganar ela. Vamos falar que a gente cortou o cabelo do Maurício. O Arthur. Fala bem assim, não. Vamos contar que eu chorei. Vamos enganar ela. Ai, tu não quer contar pra menina que tu chorou? Tá louco. Mas em casa a vó vai ter que arrumar teu cabelo ainda com a tesoura. Deixar mais baixinho por cima. Tá, ele baixou o nariz, né? Caiu? Tá pulando a cama. Tá pulando e parte. Cuida aí porque, como é que eu vou dizer, o que ia acontecer aí eu vou mostrar. Deixa eu mostrar isso aí. Deixa eu mostrar. Bota o prego ali, Bito. Bate. Calma. Olha, ele botou o prego ali, olha. Olha agora, pessoal. Não, mas bota lá. Bota lá pra mostrar pro pessoal. Bota no buraco. Deu lá, olha. Ah, não, não, não. Olha, pessoal. Não, eu quero ver naquele outro buraquinho ali, olha. Não fica mais, pessoal. Não. Tem mais filtra. Não fica mais pessoal. Mas tudo que for fazer... Não brinca com a outra coisa. Tudo que for fazer, pode errar na primeira, né? Mas na segunda, acerta. A minha ideia é parafusar. Vou ter que pegar uns parafusos. É botar esse prego, mas a minha ideia é botar parafusos. Parece que tá indo muito pouco o prego, Bito. Parece que tá indo só uma pontinha. Eu não prego muito porque essa madeira de baixo é dura e ela lastra. Aí eu tô furando um pouco e tô colocando... Ela fica muito. Depois eu quero botar parafusos. Tem que comprar uns parafusos? Depois é só dar um banho na cama. E pintar em cima ali. Mas é incrível que eu tô vendo esse prego aí enfiando sozinho até com a mão. Não te preocupa, pode dar três, quatro furos. Uma hora tu acerta. Você é carpinteiro, pessoal. Uma hora dá certo. Já deu, né? Olha o formato do banquinho aí, ó. Já deu tudo certo. Carpinteiro nunca é. Depois é só botar uns parafusinhos. No segundo banco que tu for fazer, já... Já não vai acontecer isso. Tem que arrumar a minha também, Jenny. Minha pinça lá não tá prestando. Eu fui tirar ontem e não... Não tira nada. Aí, ó, a Jenny tá tria, ó. Tá legal, ó. A tua sobrancinha tá linda. Agora só ano que vem para retocar ela. Ficou bonito. Sempre, pessoal, quando ir fazer alguma coisa, faz com cuidado. E com vontade, né? Fazer bem. No final, tudo dá certo. Olha, ó. Só limpar o bichinho e usar. Vou botar mais um aqui no meio. Isso aqui é o meu canto parafusar. Ah, mas ficou muito lindinho. Eu quero parafusar tudo. Tira, tira. E qual, amor? O quê? Oi. Oi, tá vendo o sujeito? Aham. É, falar uma coisa, a minha mãe tá gravando. Oi, não tá vendo? Eu tô vendo. Mas tu não queres. Ah, eu não quero saber de fofoca. Só se for coisa boa. Oi. Olha, pessoal, tá ficando de luxo. É mesmo, ele vai gravar tudo. Tá ficando claro até o final. Ah, eu precisava até o final. Vamos tirar foto daqui. Mas e o teu? Ah, eu dei pele, né? Olha, olha lá. Só oi. Fica mais, né? Mais. Eu tinha que gravar desde quando tu tava cortando as ripas aí. Mas meu telefone, às vezes, busca. Ó, o Arthur tá estressado já com esse barulhão aí, ó. Fala, Arthur. E eu sei que vocês aí do outro lado também estão. Mas é só assim pra eu mostrar pra vocês. E vocês vão ver como vai ficar lindo depois. Agora, ó. Vamos dizer que já tá pronto, né, Vitor? Mas, ó, tá lindinho, né? Mas depois, no final, quando tiver pintadinho, bonitinho, eu mostro e volto pra vocês. E cada vez fica mais lindo. Também dá? Dá pra cortar um pedaço de colchão? Encapar com pano vermelho, da cor que quiser. Pra os cachorros nem, tá? Não, pros cachorros nem. Olha que coisa linda o banquinho, ó. Ó, só de bola. Dá pra descansar as costas. Senta aí, ó. Deixa eu sentar. Aumenta aí. Aumenta aí. Olha só que luxo. Esse é um luxo mesmo. Mertor, senta aqui pra ver se o avô fez bem isso daqui. Aumenta logo o banco do avô. Vê lá. De que tu me fala se ficou bom ou não? Ah, é. Senta aí e me diz se ficou bom o banco do voo ou não. Tá bom, amor? Tá bom? Vê? Ficou bonito o banco que o voo fez. Vem cá, senta lá. Voto, senta lá também. Vamos ver. Senta aí de lado, Arthur. Senta aí. Uma vez se o banco ficou bom. Aguenta vocês. Olha, ó. O que é que tu achou do banco, Arthur? Legal. Legal? Fala quanto, Arthur? Não, é o banco, o acote. Dá pra quatro pessoas sentar. Pergunta pro aqui que fala a verdade. Ô, Arthur. Tu gostou do banco do voo ou não? Tui? Responde a voa lá. Lá, ó. Tui pequeno. Aqui pro voo. Ô, Tui pequeno. Ai, meu Deus do céu. Tem o Tui grande e o Tui pequeno. Olha que negócio. A vó tá falando contigo. Olha aqui. Ah, Arthur, agora eu tô falando contigo. Tu gostou do banco ou não? Gostou desse banco? Grita. Grita alto. Fala alto. Eu não aguento isso. O que que ele falou? Ah, eu não vou. Não, não escuta. Não escuta. Não, não. Tu fala baixinho. Tem que falar gritando. Ele tá nervoso por causa do cabelo dele aqui. O banco era isso aí. Ele não queria cortar. Agora, até ano que vem, ele tá nervoso aí. Ele é nervoso. Há só um ano, ele tá nervoso aí. Ele não esqueceu ainda do cabelo. Mãe, deixa eu tirar o bote de seu quarto. Isso aí, pessoal. No nosso vídeo que nós fizemos, fizemos um banquinho hoje de uma cama pra ver como pode aproveitar uma cama. Não precisa jogar fora. Uma cama que tu não vai mais usar. A gente acha no lixo também, né? Tem bastante gente que joga fora. A pessoa pega e aproveita, faz. É tudo coisa daqui, ó. Tábua, coisa assim, ó. Tudo coisa a gente vai pegando aqui e vai fazendo as coisas e fica bonito. É, isso aí. Dá pra colocar numa praça, dá pra colocar em qualquer coisa. Senta lá, Lourdes. Vai que lindo, ó. Olha, pessoal, ó. Senta lá. Vai lá. Vai lá que eu filmo. Tá, cuida aqui então. Cuida. Aí, pessoal, ó. Agora a Lourdes vai experimentar o banco, ó. A gente tem que ver. Ela vai dizer. Eu aguento todo mundo, né? Vamos lá. Ai, 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 ai. Ah, daí já é demais, né? Daí vocês já estão de brincadeira, né? Ai, Sassão! Meu Deus do céu. Saguenta muito peso. Tá, vocês pensam que o quê? Que Porto Alegre vai servir dentro de Sapiranga? Olha, pessoal, tá tudo aí, ó. Tudo tranquilo, o banco deu certo, ó. Não, mas Sapiranga vai servir dentro de pé. Tchauzinho, pessoal. Fique com Deus. Curte, comenta, compartilhe. E se inscreve no canal. Joga pra ser emocionada, assim, Vuh, e desliga. Pode desligar. Não, só a câmera, assim, Vuh, e desliga. Tchau! Olha, o pai joga pra cima e...